Hoje se fala muito, se especula muito sobre muita coisa, mas a maioria das pessoas está muito tempo nas telas, vendo muita informação e colocando muito pouco disso em prática. A ideia é a seguinte, o convite fica para que você se questione neste momento. Eu realmente pratico muitos exercícios espirituais dos quais eu estou vendo na internet ou lendo nos livros. Eu sinto muita confiança nesse tipo de exercício? Eu sei aonde eu vou chegar com este exercício? Qual a importância desses exercícios na minha vida? Esse é o primeiro questionamento. Você sabia que hoje a sensação de que o tempo está correndo muito rápido é justamente o excesso da dopamina? E que você precisa fazer um jejum de dopamina urgentemente para que você volte a sentir a vida como ela é? Sentir a vida passando aos seus olhos e não deixando a vida te levar? Hoje um dos maiores problemas que a gente enfrenta é justamente achar que o tempo é curto. porque a gente não percebe o quão somos absorvidos pelas redes sociais hoje e não temos tempo para digerir toda a informação. Uma dica que eu trago para vocês é a seguinte. Procure experimentar, colocar um tema por vez na semana que seja. Por exemplo, se nessa semana eu estudo um símbolo, eu tento ir a fundo em tudo aquilo que esse símbolo tem. Nas culturas, nas religiões. Eu faço um estudo comparativo desses símbolos. Faço um estudo comparativo para ver o que, qual linhas de pensamento filosófico batem com aquele símbolo. Então eu fico quase que às vezes uma fase inteira num tema, me aprofundando, me tornando o máximo conhecedor daquilo que eu posso naquela fase. Porque senão eu me acostumo a ser superficial. E aí eu passo todo esse conhecimento para você de forma superficial também. E isso não vai ser legal para você nem para mim. Porque eu aprendo muito quando ensino vocês ou passo o significado de cada vídeo, de cada símbolo para vocês. Se eu ficar muito, digamos, superficial, eu vou estar me prejudicando, vamos dizer assim. E na verdade esse processo não é um processo simples do qual a gente queira se desvencilhar. A gente deve entender que ao escolher temas, a gente tem que se aprofundar a cada tema, a cada coisa. O máximo possível. Porque senão o tempo vai passar e a gente não vai conseguir extrair o máximo que a gente precisa. E às vezes aquele tema, ele é imprescindível para que você cresça, para que você evolua. Às vezes um símbolo, ele pode significar muito mais do que você pensa. Ele pode simbolizar muito mais do que você precisa para a sua riqueza pessoal, para a sua riqueza emocional e às vezes para a sua riqueza espiritual. Há muitas pessoas que falam que a vida mudou após o encontro com um determinado símbolo. A pessoa teve aquele encontro com aquele símbolo, a partir dali a vida dela mudou. Muitas pessoas têm esse encontro, mas não se recordam. Mas aquele símbolo que mexeu com o subconsciente dela, que está ali sempre falando diretamente com ela, está sempre ali. E esse aspecto que eu falo para vocês, que é, por exemplo, eu falo três exercícios básicos para começar a sua vida, seja espiritual, emocional, psicológica, vai te fazer bem de todos os sentidos, é a meditação. Meditação com reflexão junto. Ou seja, você passa a refletir insistentemente num ponto. Mas com isso você traz a sua respiração, você toma sol, você volta de novo a contemplar a natureza. As minhas meditações, elas são voltadas muito na prática do dia a dia, no caminho que a pessoa faz. Ou seja, a pessoa tem... cada um tem um tipo de vida, mas ela deve adaptar aos exercícios espirituais, tudo dentro da vida dela, no cotidiano, no meio daquilo. A primeira mudança é essa. Você não precisa mudar nada na sua vida externamente. Você tem que pegar e colocar esses exercícios dentro da sua vida. Seja meditação de um minuto, cinco minutos, dez minutos, depende muito do tempo que você tem. E da hora que você consegue, às vezes, se sentar e ficar sozinho. Se é que algumas pessoas conseguem, tem famílias e vidas que a pessoa nunca consegue ficar sozinha dentro do ambiente. E, às vezes, ela não sabe como mudar a vida dela, no sentido de que ela volte a se interiorizar para achar essa força significativa que nos leva a mudar as coisas. Mas, deixa eu te falar, sem essa calma que eu comento com vocês, sem esse processo de leveza, você não vai conseguir extrair a parte mais forte que você tem. Essa parte mais forte que você tem, criativa, ela precisa muito de sossego, de paz, tranquilidade. Ela precisa desse momento para aflorar. Se você não tiver isso, ela não vai acontecer. Se você não tiver um minuto de paz, um minuto de sossego, ela não vai acontecer. Então, é muito importante que você compreenda que, para despertar sua força, motivar sua força, é preciso ficar um tempo parado. É preciso sentir um pouco a vida. E, simplesmente, às vezes, começa, eu não sei meditar, mas começa com a imobilidade. O exercício da imobilidade é você parar. Parar e, simplesmente, ficar quieto. Depois, você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, na respiração, como você respira, o que você está sentindo no seu corpo, as partes do seu corpo, qual parte do seu corpo está tensa e relaxar ao mesmo tempo, relaxar. É preciso parar. Vai haver aquele movimento de impulso de você pegar o celular, sem pensar. E tudo isso acontece, hoje, automaticamente. O cérebro tomou conta da pessoa. E é necessário voltar a pegar esse controle de novo, para que a gente possa despertar essa força que a gente está falando. que é parar um pouco, sentir todo aquele tédio, aquela chateação, aquela tristeza. Do chão não vai passar. O momento que você olha aquilo como observador. Por que que essa pessoa está sentindo isso? Você pode até falar dessa forma. Porque o espírito é como se fosse outra pessoa, o observador de você. E, geralmente, tudo que a gente sente vem do ego, vem da persona, criada, montada ao longo de uma vida. E que o espírito, quase sempre, vai se manter limpo disso. Porque o espírito teve várias vidas, teve várias pessoas. Umas pessoas melhores, outras piores, outras sofridoras, outras ricas, outras pobres. Então, é muita diversidade para esse espírito avançar. Então, não pode ligar muito. Mas, você está nessa persona, no ego. Então, a gente tem que entender que mecanismos como dopamina, ativar a Kundalini, parte cerebral, tudo isso está envolvido no seu desenvolvimento. E os símbolos vêm para, às vezes, lembrar você de tudo isso. De tudo o que está se passando. Então, tem gente que faz tempo que não pisa na terra. Tem gente que faz tempo que não toma sol. Tem gente que faz tempo que não relaxa. E eu sempre falo, volte de novo ao lazer. Relaxe novamente. Deixe espaço para a criatividade. Deixe espaço para, eu estou com vontade de fazer isso. Hoje, a vida é tão automática que você não consegue mais falar assim, estou com vontade de fazer isso. Eu sempre, quando eu vou numa padaria, eu paro na frente dos doces, confeitaria, e eu fico ali olhando. Mas, eu tenho que dar uma calma para olhar, para gerar um interesse, para que eu possa experimentar aquilo ali. A vida é assim. Os nossos exercícios espirituais são assim. Eu preciso ir treinando, porque senão eu vou acostumar a acreditar no teórico que todo mundo fala. E, às vezes, eu falo assim, por exemplo, certos exercícios. Passe uma semana comendo um tipo de fruta só. Você vai falar, para que serve isso? Para pessoas mais avançadas, nos exercícios que a gente passa de força, de concentração, de purificação, de meditação, a pessoa vai entender o porquê. Quem já fez algum tipo de exercício espiritual, esses exercícios místicos, sabe do que eu estou falando. Então, muitas vezes, a gente fala assim, passe 21 dias sem tomar café e bebida alcoólica, para você ver o que acontece. 21 dias é sempre um processo de mudança. Você vai sentir a diferença. Mas, se você, ou algumas pessoas, não praticam nenhum tipo de exercício espiritual, como é que a gente vai falar com essa pessoa? Se tudo o que ela fala é teórico e só para ter conversa e assunto para falar com os outros. Ah, você viu aquilo? Oh, eu ouvi dizer que é assim. Se alguém está falando, aí você fala assim, você colocou isso na prática? Você já tentou falar sobre isso? É igual a pessoa falar, ah, drogas, liberar drogas. Como assim liberar drogas? Você já viu alguém no processo de drogas? Como é horrível? Como é difícil abandonar o vício? Por que liberar uma coisa que é difícil ou que faz mal para o ser humano? Então, tem muita gente comentando muita coisa, só que por estar desvinculado da prática, na Índia, a gente chama Guiana, que significa conhecimento, e Guiana Van é conhecimento na prática. Se os caras falaram que todo conhecimento tem que ser colocado na prática, tem que ser testado na prática, por que você vai comentar alguma coisa que não foi testado. Então, pare para pensar um pouco nisso, veja se isso tem sentido ou não. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.